Eu já falei isso na coluna, eu achava que eu ia tirar de letra, porque eu sou uma mulher super prática e eu achava que ia ser assim, que comigo não tem frescura, só que acabou que eu sou uma mãe super protetora eu sofro junto, sabe? Eu sou dramática, eu vivo intensamente, eu não sabia que a maternidade ia mexer tanto comigo assim É aquela coisa da mãe leoa, né? Mexeu com meu filho, eu não sabia que eu ia ser tão assim, que eu ia ser tão cuidadosa, medrosa Mas ao mesmo tempo, eu acho que também me mostrou que eu posso ser muito mais forte do que eu imaginava